Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Santos pra você. E olha a informação, esquenta o clima no Santos, ação de marketing irrita elenco e causa revolta e causa ameaças. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo, mas antes eu peço a você meu amigo torcedor do Santos, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário, ativa o sininho das notificações e compartilha este vídeo. Pois ficaram revoltados, ameaçaram, Lucas Lima e mais quatro jogadores que se dizem líderes se reuniram com o Bueda por irritação no Santos. Clima no peixão esquentou e bastidores foram vazados. O Santos que está focado aí para o confronto contra o Cruzeiro, o jogo vai ser neste sábado, ou seja, vai ser amanhã já. Fora de casa pelo campeonato brasileiro, a torcida do Cruzeiro está empolgadíssimo, já venderam praticamente todos os ingressos. O Peixão sabe que a Raposa é um adversário difícil, mas que o Alvinegro Praiano tem plenas condições de enfrentar e até quem sabe ganhar e subir na tabela do torneio nacional. O jogo é fora de casa, o jogo não vai ser fácil. O Dairi Helman pode optar por algumas surpresas na escalação. Daqui a pouco voltamos aí com a escalação do Santos para esta partida. Provável escalação porque não tem confirmação ainda. Mas a temporada do Peixe tem sido de oscilações, de decepções e agora o clima esquentou de vez. Já já vou contar o que aconteceu nos bastidores do Santos. O Dairi já balançou no cargo algumas vezes, está pressionado ainda, já foi questionado nas redes sociais e até teve aí uma espécie de campanha para mudanças na comissão técnica e também no departamento de futebol. Mas isso, claro, ainda não aconteceu. Se não bastasse esse cenário difícil, uma reportagem do Super Esportes revoltou ainda mais os torcedores do Peixão na web. De acordo com a apuração da matéria, foi realizada aí uma ação de marketing, realizada no clube, para 20 torcedores resultou em uma crise entre jogadores de diretoria. Henrique Farinha colocou no Twitter, furo de reportagem de Uno Lima, o comportamento patético dos cinco líderes, Alisson Bauerman, JP, o João Paulo, LL, que é o Lucas Lima, e o Vladimir mostra duas coisas, que faltam lideranças de verdade ao elenco do Santos e que Alisson e Vladimir jamais foram merecedores desse encargo. Pois alguns jogadores, o que aconteceu, não gostaram nada de saber que eles viajariam junto com esses torcedores, 20 torcedores, e ameaçaram não viajar para a Argentina no jogo contra o News Old Boys pela Copa Sul-Americana. E Cassim colocou no Twitter, o sofrido torcedor do Santos não pode nem curtir uma ação de marketing do clube mais, porque para a gente restou só isso mesmo, ver esses caras nos envergonharem semanalmente e ter que ficar quieto porque os cristais se incomodam com tudo. É revoltante. Cinco atletas foram citados na reportagem, fora eles os goleiros João Paulo e Vladimir, o volante Alisson, o meio-campista Lucas Lima e o zagueiro Eduardo Bauerman. Eles compareceram à sala do presidente do Santos, Andrés Rueda, no CT Rei Pelé, para manifestar insatisfação com o formato da ação e a presença de torcedores no mesmo avião, disse um trecho da matéria do Super Esportes. Os jogadores alegaram que a presença desses 20 torcedores iria tirar a concentração do elenco. No fim das contas, os jogadores tiveram que viajar com os torcedores porque não tinha como desfazer essa ação de marketing. Daí revolta, ameaça de não viajar, meu Deus do céu, que situação. É o clima pesado no Santos, mas que Odair Helmer está fazendo uma campanha razoavelmente boa e quem sabe vencendo o Cruzeiro já fica tudo mais light pelos lados da Vila Belmiro. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, claro, meu amigo torcedor do Santos, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, você sabe tudo sobre o peixão. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.